Fato do trecho MB1935 galera Tava aqui Indo ali em busca do carregamento É galera Tava aí, tava aí Cortando aqui Onde que Olha como é que é as coisas galera Eu tô indo na pedreira aqui Tô fazendo aqui mesmo serviço Que eu fazia quando eu rodava No 34 Na caçamba Eu saí daqui por causa Tava poeira, é muita poeira De pó de pedra E o pó da pedra ele é muito fino Entendeu? Pra você ter uma ideia Eu lembro esse caminhão Tá até mais ou menos hoje Mas na primeira ou na segunda viagem O painel já tá todo empoeirado De novo É muito fino Entendeu? Então Você respira que é trem Não é ruim demais Então eu saí Não vou aguentar isso não Já tava com Começando a dar um negócio já Solta de ar Uns trens estranhos Mas aí o minério lá ficou Ficou encheção de saco lá Ficou ruim pra trabalhar É... Quando aqui eu entro lá Fecho o caminhão Ligo o interclima Põe aí pra atorar no máximo Porque aí ele tipo impede da poeira Vim direto Mas... Vamos ver o que é que dá né galera Aqui é que esse vicinho Tem que dar muita viagem no dia Senão não vira Hoje de manhã Nada é por acaso né galera Deus sabe de todas as coisas aí Arrumei a válvula do maneco Esse maneco aí Arrumei É... Deu uma geral no compressor Não precisou fazer tudo Só abriu pra ver É... Que mais Aquela válvula de descarga Que controla ali ó Quer ver ó Pera aí Olha lá ó O ponteiro ali ó Tá com 9 Eu pedi pra deixar com 9 Mas ela desarme 9.5 Então aquela válvula que faz desarmar o... O... O ar né Que é extremamente importante Que o... O meu vizinho ele estourou o compressor dele Por causa que o dia tava fazendo ar demais Eu não sei se deu problema também na válvula que regula E... Estourou o compressor Rodou o comando E virou... Nossa E eu fui lá rebocar ele lá A cabeça Aí beleza Aí fiz o... A válvula É... O diafragma da cuica É... Tava furado Eu troquei Tava todo sujo de olho Naquela época Do pistão Tava vazando O óleo Aí ó Pra você ver Arrumei o diafragma Aí no outro dia Trabalhei No outro dia Foi o repado da cuica Na parte de baixo Aí arrumei também Ou seja Todo vazamento de ar Que o caminhão tinha Eu arrumei Aí hoje Eu cheguei lá em casa Cheguei Pra pegar o caminhão Aí eu... E ele segura o ar Até bem Eu cheguei lá Sem ar nenhum Falei vai Aí beleza Aí Tô fazendo Tô ligando o caminhão Eu... Depois de olhar Água e olhos Dei uma volta no caminhão E geralmente Na hora que eu entro No caminhão Já tem ar pra sair Aí nada O ponteiro nem mexeu Agora eu falo Deus sabe Todas as coisas Não era pra eu ir Aquela hora E peguei E... E mexe daqui Mexe dali Olha Não tem vazamento De nada De nada Eu fui Peguei Peguei E vim No... Fui nos balão tudo O balão do cavalo O balão da carreta Aí Esgotei O... Os balão Tudo Tinha uns Que tinha muita água Tem um balão ali Que eu vou ter Vou perguntar O cara Que eu mesmo Não sei Eu acho Que é do secador Não sei Por causa Que ele é o único Que... Que... Quando eu abro Ele tá Tá com muita água Muita água Uma água suja E os outros Quase nenhum Tem água E tem um específico No meio do chassi Ali De Baraquita Rona Que ele Ele é o que mais tem Eu não sei se é ele Que é o balão do secador Né De tudo Que tiver Cor úmido Vai pra aí E ele Tem que dar uma atenção Especial Esse esgoto Aí Dois Dois Dias Mas tamo aí Galera Graças a Deus Tamo aqui Sentindo O Caiveira Ali Olha o Felipinho Sentindo O Caiveira E a Paisagem Bonita Aqui Tá Ó Eles reformaram Esse asfalto Aí Tá vendo A obra aqui Tava boa Não Ó Resultado Ficou chique Só que Ele vai meter Quebra-mola Aqui De ponta a ponta E quebrou Olha aí Que você vê Galera Olha que coisa Mais linda Passando Essas aves Aqui Parece que esse filme Lá na Flórida Vai saber Como é Que é Aí Agora O Mais O Mais Legal É Atrás Das Árvores Aqui Vê Ó Olha 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 Aí Galera Desse É Deus Olha Olha Ai Eu gosto Galera Você tá Dois E tudo Dá em graça Tem a galera Graças a Deus Aqui Se eu não me engano A gente chama Praia 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 Clube Olha o cavalinho Ali em cima Fica ali o dia inteiro Tem base Tem isso Olha isso Tudo mesmo Hein Galera Estamos chegando Tarde Hoje Aqui Mas Nada Por acaso Entendeu A gente Não entende Né Igual Hoje Acordei Fiz um Cafézão Falei Não Vou Vou lá Porque amanhã Tem feriado Talvez Aqui Não vai rodar Eu não sei Se eu vou Rodar Pra outros Cantos Precisando Eu tô Viu Galera Precisando Quem tá É eu Mas Vamos lá Vamos ver O que vai ser Decidido Você vê Nós ficamos Assim nunca Da nada Precisamos Trabalhar Mas Demais Da conta Né É compensação Qualquer lugar Que a gente Chegue Em costas As costas Nós tá dormindo Mas Essa Eu acho Que assim Essa é a situação Do autônomo Né Eu falo No Quesito Seguinte Né Galera Precisava Tirar Aí Dois Dias Pra dar Uma descansada Porque Enquanto Descansa Carrega A perna O caminhão Tá na porta De casa O motorista Tá embaixo Aí Sai Debaixo Carrega E vem Uma pedreira Chega Na pedreira Vai pra casa Dorme No outro dia Você tá debaixo Do caminhão Confere Você tem tudo Confere Mais um pouco E põe pra Trabalhar De novo Mas aí É que tá O segredo Tá galera O cara Que é autônomo Chega Numa sexta-feira Aí Num sabadão Ele Tem que Conferir O caminhão Entendeu Nem que seja Dá uma olhada Lá Lubrifica Balança Cardão Vê como é que tá Cruzinha Tá perto No parafuso Porque caminhão Principalmente Quem gosta De rodar No minério Aí Que a estada É muito ruim Sempre Pameia Parafuso Entendeu Graças a Deus Aqui eu não rodo Em estado de chão Só dentro da mineração Que tem um chãozinho Lá Mas é devagarzinho Vai dar pra ir Controlando Beleza Tudo Vou encerrar Por causa Já tem quase 10 minutos De vídeo Pose Mas tudo de bom Vê só aí Fazendo bonito É Deus Vai galera Graças a Deus Tudo de bom Tchau Obrigado.